E agora em Pânico 5 ela pode ser ou uma assassina ou ter correlação com os novos assassinatos. Vamos lá, com todas as confirmações sobre Pânico 5 e as filmagens terem começado ontem, começam a pipocar inúmeras teorias. E uma das teorias que eu sempre carreguei na mente era que a oficial Judy, a Judy Ricks, ela poderia ser uma mandante de tudo por trás da Jill e todos os crimes que ocorreram no Pânico 4. Como assim foi o Roman em relação ao Billy Stu? Sem falar que essa semana, ontem mesmo, a Marley Shelton, a atriz que faz a Judy, ela fez uma postagem no Instagram onde marcou partes do elenco e nessa postagem ela marcou o Skit Uriker, o ator que fez o Billy, o Billy Loomis. Mas logo depois ela apagou a postagem. Vai que teremos algum flashback contando que a Judy ou namorou, ou teve um flerte, ou teve um caso com o Billy no passado, já que ela estudou com a Sidney. E aí entramos num outro adendo. Não sei se todos lembram da personagem Angelina de Pânico 3. Ela morre com uma facada no ombro, que ficou bem peculiar. No corte final ela não morria, aquela facada no ombro era proposital para ela não morrer. E ela seria revelada como assassina junto com o Roman. Ela ajudaria o Roman, ela era uma amiga de Sidney da escola, que não gostava muito da Sidney. Só que no final, com a saída do Kevin Williamson, da roteirização final de Pânico 3, eles tiraram tudo isso. E em Pânico 4, 11 anos depois de Pânico 3, o Kevin Williamson reescreveu a personagem que não foi utilizada. A Angelina morreu, não teve nada disso, de ser colega da Sidney, não ajudou o Roman em nada. E aí veio a Judy, praticamente o mesmo plot da Angelina, só que em si ela terminou no grupo dos heróis. E se ele reutilizou todo o plot da Angelina, que não foi usado, na Judy. E a Judy seria a mandante atual agora, e que tem uma história desde o passado também, desde Pânico 1. É uma teoria interessante. E se a Judy fez tudo isso, de salvar e de fazer a boa moça, para se tornar o que a Jill não conseguiu, se tornar uma heroína. E agora em Pânico 5, ela pode ser ou uma assassina, ou ter correlação com os novos assassinatos. diz aí o que você acha, qual teoria que você fez.